Escuta, você tem certeza que vai querer fazer essa cirurgia? Você sabe que depois que eu fizer essa cirurgia plástica em você, você não vai ser mais a mesma pessoa, tá? Vai ficar completamente diferente, ninguém vai te reconhecer e você vai ter uma nova vida. É isso que você quer? Perfeito. Perfeito. Você assinou o termo de responsabilidade, certo? Ok. Pode deixar comigo. Eu já fiz diversos trabalhos complexos e eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar no resultado que você gostaria. Beleza. Eu vou começar a demarcar no seu rosto aonde a gente vai fazer o procedimento. E vamos começar medindo e demarcando, certo? Aqui, então, aqui, assim, aqui a gente vai demarcar, aqui também, ó, nessa parte eu vou fazer um corte e vou remover um pouco, porque você tem a mochecha muito fofinha. A gente vai remover de cada lado, então, nesse lado aqui também eu vou... No queixo eu vou fazer um ajuste. No queixo eu vou fazer um ajuste. E desse tamanho, assim, assim, ok. Então, deixa eu arriscar aqui, vou fazer as cortes e tudo mais. E aqui, assim, e aqui, assim. Nariz geralmente é mais complexo, né? A gente vai levantar essas suas sobrancelhas também, então vamos fazer uma aplicação de Botox. Então, pra isso, a gente vai ter que riscar aqui, assim. A gente vai riscar aqui também, assim. Perfeito. E aqui, assim, aqui, assim. E aqui, assim, perfeito. Na boca, a gente vai fazer um preenchimento lapial, então a gente vai ter que fazer aqui, assim, aqui, assim, aqui, assim, perfeito. Eu acho que eu fiz todos os ajustes. E vou, aqui na testa, também vou fazer esse ajuste aqui, assim, porque eu sou perfeito. Depois, assim, ó. Perfeito. Vai ficar perfeito. Maravilha. Fizemos os ajustes. Agora você pode se deitar, tá? Agora aqui o negócio vai começar. Não tem mais volta, tá? Enquanto eu vou colocando a luva, tome esse remedinho aqui. Isso. Vai tomando remedinho. Você vai ficar um pouco sonolento. E depois eu vou aplicar uma anestesia local, tá? Uma não, várias. Como é um procedimento um pouco complexo. Preparado? Então, deita aí, quer tomar água antes? Então, tá. Eu vou ajeitar aqui. Você deita e a gente começa, ok? Certo. Você está preparado? Meio sonolento. Vou começar aplicando anestesia. Ok. Então, eu vou fazer três aplicações, tá? Na testa, bochecha, bochecha e uma no queixo, aqui embaixo. Ok. Então, eu vou fazer a primeira na testa aqui. Aqui. Perfeito. Agora, aqui na bochecha. Agora, eu vou aplicar aqui na bochecha. Aqui. Perfeito. Agora a gente vai aplicar nesse outro lado aqui, perfeito, e a última a gente vai aplicar no queixo, então levando um pouquinho, assim, de baixo pra cima, aqui, sim, eu sei que dói um pouquinho, é normal, né, mas depois você não vai estar mais sentindo mais nada, tá? Quatro anestesia é o suficiente, a gente traçou todo o seu rosto, agora a gente vai começar o procedimento, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nos seus olhos aqui, ok, certo, perfeito, vou começar de cima pra baixo, certo, em cima eu vou fazer a aplicação de Botox, aqui na testa, eu vou dar uma levantada aqui, tá? E... ... 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 esse lado aqui, perfeito, ok, vou fazer mais uma aplicação, certo, agora vem uma parte que é mais complexa que vai ser no seu nariz, tá, no seu nariz a gente vai fazer um procedimento um pouco mais elaborado, então eu vou cortar algumas partes, vou misturir, aqui assim, vamos cortar, aqui perfeito, esse outro lado aqui, vamos fazer um corre também, maravilha, então bora, vou cortar uma pelezinha aqui. Questa. Então o nariz vai ficar maravilhoso. Ok. A parte do nariz foi, tá? Só que agora a gente vai fazer uns pontinhos aqui, né? Aqui no cantinho, aqui assim, e aqui também. Perfeito, finalizamos o seu nariz. Agora a gente vai fazer um furo nas suas bochechas pra sugar um pouco dessa mordurinha. Então a gente vai sugar com essa... Vamos lá. Perfeito. Normalmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai bastante, seu rosto vai ficar bem mais fino. Ok, perfeito, deixa eu passar isso aqui, maravilha, muito bem, agora a gente vai pra parte do queixo, tá, o queixo, por tudo que a gente já trabalhou no seu rosto e que foi combinado, tá, a gente vai aplicar um pouco de Botox também e vai fazer alguns ajustes, tá, então pera, vamos pegar aqui pra aplicar mais um pouco, vamos lá, aqui embaixo aqui, aguenta firme, perfeito, esse foi rapidinho, que não é muito, né, a gente vai passar pouquinho mesmo, ok, agora a gente vai fazer uns ajustes novamente, misturei, aqui embaixo no queixo, pera, ok, agora vamos cortar aqui, maravilha, pera um pouquinho, sim, tá quase pronto, tá, certo, aqui eu vou ter que ligar um aparelho pra poder ajustar do jeito que eu quero, vai tremer um pouco o seu rosto, mas não tem nenhum problema, tá, assim, perfeito, maravilha, certo, agora agora só deixa eu passar aqui, isso aqui assim no seu rosto pra gente, olha como é que tá tudo, tá, assim, deixa eu ver como é que tá, ok, eu acho que depois a gente vai precisar fazer uma modificação nas orelhas também, mas não vai ser agora, tá, eu acho que vai ficar, a comida a mais, se a gente fizer um ajuste nas orelhas, não foi planejado, mas vai precisar, senão vai ficar muito estranho, gostei do resultado, agora a gente tem que esperar pra ver, depois que desinchar e tudo ficar no seu devido lugar, mas a cirurgia foi um sucesso, agora você pode dormir em paz, quando você acordar, a gente conversa novamente, ficou perfeito, pelo menos as partes que eu pude fazer, eu consegui fazer do jeito que eu queria, tenho certeza que você vai gostar do resultado, e a gente se fala em breve, tchau, tchau.